Minuto da Justiça TJSC Tribunal de Justiça manda prosseguir ação contra motorista acusado de intermediar entrega de propina A primeira Câmara de Direito Público do Tribunal Catarinense negou o recurso interposto por motorista de uma prefeitura da região serrana do estado acusado de intermediar a entrega de propina para a superior através de agravo de instrumento o réu pretendia tornar nula a decisão de primeiro grau que aceitou denúncia contra ela formulada em ação civil pública promovida pelo Ministério Público e que incluiu sua participação no esquema em fraude em processo licitatório realizado naquele município De acordo com a acusação ele atuava como elo entre empresa prestadora do serviço e o ex-prefeito da cidade Os argumentos do motorista não foram acolhidos pelos membros da primeira Câmara de Direito Público Em seu voto, o relator desembargador Luiz Fernando Boller destacou que na primeira instância houve a devida separação das ações que sabidamente não seriam exitosas naquelas carregadas de indícios de improbidade A ação seguirá seu trâmite regular na comarca de origem até julgamento de mérito A informação foi deste Minuto da Justiça Confira novas edições sempre aqui no canal do TJSC Rádio